Tempere um frango do campo com sal, um dente de alho picado e mistura de pimentas. Faça um refogado com azeite, uma cebola e dois alhos picados. Junte um quarto de chouriço de carne às rodelas finas, frite o frango e reque com cerca de 200 ml de vinho tido. Deixe o álcool evaporar e verte a água a ferver, a suficiente para o frango cozinhar. Quando a carne estiver quase pronta, retifique a quantidade de água e junte 800 gramas de batatas cortadas em coelhos. Depois de cozidas, verte o sangue misturado com vinagre na proporção de 1 para 1. Deixe apurar, tempere com um pouco de pimenta e deslite de água. As batatas de cabideira estão prontas a servir.